É, meus amigos, eu tenho que ser bem sincero com vocês, eu tô enrolado na situação, mano, já faz um tempo, né, que eu peguei, que eu tô nessa conta e basicamente eu não fiz mais nada. Tipo assim, como assim você não fez mais nada, João? Basicamente eu tô com o meu Dragon Talon sem talpado, né, eu preciso pegar level 350 e também, né, pelo menos a Dragon talpada, né, isso a gente tem que concordar. Mas, cara, eu peguei aqui meu Skypeano, então, ó, já tô pulando de mais alto, tô com o Ragfrags e, mano, o que que eu quero fazer hoje? Nossa, já é pra onde? Caramba, onde tá me indicando? Ah, é pra cá, tá, eu achei que tava me indicando pra outro lugar. Então, mano, eu vou fazer o seguinte, eu vou upar, cara, hoje eu vou atrás, correr atrás do tempo perdido, porque eu não sei quando o Nicolas vai voltar, porque o Nicolas atualmente tá sem computador, então não tem muito que eu posso fazer, eu tenho que realmente esperar ele, velho. Então, né, infelizmente vai ter coisas aí que eu vou ter que aprontar por enquanto, então, mano, enquanto o Nicolas não aparece aí, o que que a gente vai fazer? O que que a gente vai fazer? Isso mesmo, mano, eu vou upar, eu vou pegar o level máximo, porque querendo ou não, esse 100, 93, né, vai, 93, fazem total diferença. E também eu não tô com o meu Dragon Talon, tipo, todo upado. Eu preciso upar, mano, olha que vergonha, até hoje eu não upei o meu Dragon Talon. Então, tipo assim, o que que eu vou fazer agora exatamente? Vem com o pai, mano, a gente vai fazer o seguinte, eu basicamente, se você, e colocasse aqui, códigos, e vinha aí, mano, qualquer site, o primeiro aqui, ó, Vral, já peguei ele, vai ter códigos pra você de dobro de XP, então vou ser eles que eu vou utilizar agora pra poder tal, mano, porque eu também não sou besta, né, mano, vamos aproveitar aí. Cara, eu tenho o dobro de maestria? Tenho o dobro de maestria, isso é God. Nossa Senhora, eu, na minha conta secreta, o negócio tá complicado, não tá indo muito bem, né, porque a gente não tem, não sei se eu vou, cara, isso aqui adianta a vida pra caramba, tá ligado? É uma coisa que vocês não vão ver, gente, upando, tipo assim, eu não fico upando durante o vídeo, imagina, vocês iam ficar, tipo, uma hora vendo eu, tipo, só bater nos bonecos, então eu não upo durante o vídeo, eu basicamente, o que que eu faço? Eu, mano, upo, tá ligado? Sozinho, não vou ficar aqui gravando, porque, tipo assim, imagina, eu vou ficar várias vezes, ó, tipo, esse daqui é mais ou menos uma tática que eu uso pra upar, ó, vamos ver se vai dar certo. Bato aqui no parceiro, bato no parceiro, bato no parceiro, bato no parceiro, tô batendo em todos os parceiros, vamos ver se vai dar certo. Ó, aqui o que que dá pra gente fazer? Dá pra gente jogar isso em todo mundo. Nosso problema é que esse aqui eu vou jogar longe, ó, não vai fazer o que? É o que tem. É o que tem, vamos esperar todo mundo juntar. Nossa, o pior é que é S7 ali, hein, mano? Nossa senhora, imagina, eu ficar todo o vídeo inteiro fazendo isso aqui pra mostrar pra vocês, eu não acho justo, tá ligado? Então, né, mano, agora o que que a gente faz? Sente cacetete, porque o que eu quero upar é o estilo de luta. Toma! Eu fico dando esses dash, rapaziada, porque, tipo assim, eles não me acertam, ó, já foi mais um, outro, vai, a gente vai conseguindo, ó, já foi mais um, e assim a gente vai upando a maestria do nosso estilo de luta, ó, como é que tá subindo fácil. Mano, é simples, tá ligado? Só que eu não vou ficar fazendo, tipo, isso aqui toda hora com vocês, por isso que a gente acaba cortando, por isso que eu falo pra vocês que a gente pegar ou não uma Game Pass não vai fazer tanta diferença. Caramba, mano, o primeiro pulo é muito alto aí, ó. Será que eu consigo passar essa árvore no pulo? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, acho que acabou 10, 11, 11 pulo, caramba, mano, a gente vai muito alto, velho, muito, muito, muito alto. Então, basicamente, é esse o rolê, tá, família? Dessa vez eu só vou derrotar um, né, que é mais fácil, mais rápido. Toma, toma. Será que pega ele? Não, pegou o outro. Mas aí a gente resolve na pancada mesmo. Então, basicamente, é isso, velho. Essa que é a ideia. Nossa, eu tô com 30 fragmentos só. E o cara tá vindo atrás de mim, com licença. Então, tipo assim, mano... Você não cansa, não? Ah, cansou. Então, basicamente, esse é o rolê, família. A gente vai upar, né? Só que agora eu esqueci do mais importante, tá ligado? Por quê? Porque eu quero ver... Ó, vou ensinar pra vocês um macete, mano. Quando vocês forem pegar, usar qualquer código. Qualquer código, ou você for comprar o dobro de XP, enfim, mano. Você faz o que você quiser, o Robux é seu, tá ligado? Deixa eu já vir aqui, ó. Dá um tapinha nesse, nesse. Eu vou fazer a mesma coisa com todos, né, mano? Tipo, eu vou... Eu gosto sempre de juntar. Por que é melhor juntar? Porque, tipo assim, você usa uma habilidade em todos, tá ligado? Eles estão aqui, ó. Você pula um pouquinho. É que eu tô com a dragon. Você poderia estar com outra fruta, tá ligado? Ó, tem essa aqui. Vou esperar. Joguei. Ó, esse aqui já tá bem miado, ó. Vou tentar usar a habilidade nele pra ver se eu derroto ele, ó. Beleza. Cara, uma coisa que eu falo. O XP de cada personagem que você derrota não vai fazer tanta diferença. Tipo assim, agora no começo, né? Então por isso que eu dou essa dica aqui. Tu faz... Tu faz o pulo do gato. O pulinho do gato. Será que aqui a gente já derrota? Hum... Pera aí, eu vou usar um pouco. Se eu começar a ver que a vida tá sumindo... Ah, é. Era pra usar o estilo de luta. Já vi que não vai dar muito certo essa minha teoria de pegar e tentar finalizar aqui. Mas ok. Aqui, ó. Eu posso usar e abusar que só vai sobrar ele mesmo, que eu matei ele primeiro. Então aqui, ó. A gente já usa tudo. Já usa tudo. Nossa senhora. Foi lá pro outro lado. Já... Ai. Soltei. Esqueci. Tá? Beleza. E agora o que que tu faz? Quando tu deixou, tipo, outro miado, tu vem aqui, ó. Usa. Tá funcionando. Por que tu usa só agora? Por que, mano? Agora, é... Vai funcionar o dobro de XP. Malachones. Então, tipo assim, essa que é a tática do rolê. Upou dois leves igual o outro. Pô, mas é porque, tipo assim, tava no comecinho de um. Então, essa é a dica. Eu vou continuar aqui, né? Obviamente, upando até o infinito e além. Eu espero que até lá, mano, eu consiga pegar 350 de maestria. Mas vamos lá. Vamos de upones. Porque hoje o negócio tá bravo. É, meus amigos. Passou um bom tempo aí após eu ter basicamente começado ao pai. Cara, eu fiquei muito triste. Muito triste mesmo. Porque eu tenho uma longa e grande história pra contar a vocês. Estava eu, jovem pupilo, né? E eu até hoje ainda não consegui derrotar o Katakuri. Porque eu não derrotei todos. É isso. E, bom, mano. O que que acontece? Eu, basicamente... Eu tava aqui, sozinho, na luta, tentando, tentando. Porque eu queria saber, né, mano? Será que eu consigo solar? Será que não? E aí, minha internet caiu. Bom, mas, mano, vamos pensar pelo lado positivo? Falta só mais um level. Um level pra eu pegar o level máximo e, finalmente, ficar preparado aqui pra tudo e pra todos. Cadê? Vem cá, chega mais. Nossa senhora. Mano, por que que ele foi longe pra caramba daquele jeito? O que aconteceu, velho? Chega aqui, meu... Meu chucrute. Vamos lá. Nossa senhora. O outro aqui tá correndo ao infinito e além, velho. Então, vamos lá. Vamos lá novamente. Cara, isso aqui dá muito dano, mano. E é basicamente assim que eu tô me virando, tá, família? Pra quem tá perguntando como é que eu tô fazendo pro pau, eu tô fazendo desse jeito, ó. Um caiu lá pra baixo. Fazer o quê? Ai, deu muito dano, mano. Deixa eu derrotar esses daqui de cima primeiro. Aí eu vou nos dois lá de baixo. Não, mas tem que ter dois pra cair lá embaixo. Bom, família, é isso. Basicamente, eu tava fazendo desse jeito. Eu tentava juntar. Aqui, é... Eu não tava conseguindo juntar tão bem, porque tipo assim, né... Basicamente, eles ficam caindo e eles são bem mais fortes do que os outros que eu tava enfrentando. Então, tá um pouquinho mais complicado, mas a gente dá um jeito. Agora, tipo assim, a parte mais fácil é derrotar os dois ali. E finalmente teremos level 2300, level máximo, mais uma vez, né, mano? Porque já é a segunda conta que eu faço isso, eu já tô virando profissional, mano. Né, e se vocês quiserem que eu upa a conta de vocês, só uma mentira, é brincadeira, tá? Eu não vou fazer isso, não. Eu já não tenho nem tempo direito pra upar a minha, eu vou ficar upando a dos outros mesmo. E pior que tem um pessoal que às vezes fala assim, João, você é como você upa a minha conta? Pô, gente, pagando aí uns 10 mil, tá ligado? Uns 10 mil belim, pagando um dinheirinho, né, mano? Tô brincando, tá, família? Tô brincando, isso é brincadeira, tá? Tudo humor, tudo humor. Nossa, eu joguei o ataque lá em cima, velho. O que que eu tenho na cabeça, velho? Aí, aí fazer o quê? Vamos lá. Jogar habilidade nos dois, derrotei um, agora o último ataque e pronto. Joãozinho, level max, 2.300 na chambra, mano. Olha que coisa maravilhosa. Level max em mais uma conta, né, mano? Depois de tanta dor e sofrimento, tanto ódio e caos e, velho, olha isso aqui que tristeza, mano. Tipo, eu tava faltando, acho que era 80 pra mim derrotar aqui, cara. Olha quantos que faltam agora, olha quantos que faltam. Não, não. Se liga. 492. Eu derrotei os 8. Eu acabei de entrar aqui. É, infelizmente é uma coisa que acontece, mas agora... Nicolas, arrume seu PC e vamos, que eu tô pronto. Tô pronto pra gente poder finalmente fazer a nossa batalha. Estou ansioso por isso e aguardo ansiosamente por esse momento. Ah, eu peguei até minha Dragon Talon, tá? Agora tá com 374 de maestria. Muito bom, interessante. E vamos à caça. E vamos continuar, né? Eu não sei mais o que a gente pode fazer por enquanto. Comenta aí se você acha que tem alguma coisa que eu posso fazer pra melhorar meu PVP. Se eu posso ir atrás de mais algum item, sei lá. Nem que for, tipo assim, buscar algum, 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 alguma espada, alguma coisa. Nem que for, tipo assim, só pra combar. Ou se vocês acham que eu devo bolar um combo pra poder fazer, se essa é a melhor combinação. Enfim, quero saber qual é a opinião de vocês. Então, mano, faz o seguinte. Comenta aí embaixo. Demorou? Mas tropa, é isso. Eu espero de coração que tenham gostado. Deixa aquele like, tamo junto. E tchau!